Música Bate e estica Estar na direita A nossa cara e senha sua letra Ainda mais na sensação Eu fico aposento E sem mulher Eu gosto daquela que chega E estima, que olha nos olhos E pega a sua vida O sonho adentido Me chama soninho E me dá porrada Por muito, por agora E fala que chega E estima A nossa cara e senha sua letra A nossa cara e senha sua letra Ainda mais na sensação Eu fico aposento E 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 hoje em dia Pode ser morena E eu fico aposento E eu fico aposento E eu fico aposento E caixa E eu fico aposento E sem mulher E eu fico aposento E a sua voters E eu fico aposento E está por uma senha sua letra E também não sei o que eu posso, eu vou continuar Cuidado comigo, eu vou me engançar, contigo que eu entendo Eu sou o que eu quero, eu sou o que eu quero A luz ideal, cuidando da erra, eu sou o animal E eu sou o que eu quero, eu sou o que eu quero A luz ideal, eu sou o que eu quero O que é isso? 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 O que é isso?